Olá, aqui quem tá falando é Missianinha, pessoal, tô aqui na pedra do arcoador, vou mostrar pra vocês essa visão, como é que você encontra aqui, é uma visão maravilhosa, privilegiada, olha só gente, caraca, a natureza é bela, né? E passando pra lembrar também que estarei lançando a minha música nova, em breve, em breve, novidades aí, tá bom? E aguardo vocês lá pra curtir meu canal, tá? Vai lá no YouTube, acessa hashtag MCAninha em todo lugar ou MCAninha Obsessão, tá bom? Curte, comente e compartilhe, espalha pra geral que é fofoca, hein? Beijos!